E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Nunca mais vou ficar sem energia, foi com esse pensamento que nosso amigo Joaquim lá da França montou seu sistema solar, off grid, que a gente já apresentou aqui no canal e agora ele traz pra gente excelentes atualizações, vejam, lá na Europa, falta energia, vai faltar energia, crise, não sei o que, tudo todo mundo morrendo de medo aí de ficar com escassez na produção de energia e no fornecimento então o amigo não ficou esperando tempos difíceis, já ampliou o sistema, fez várias melhorias, inclusive aqui algumas melhorias que a gente aplicou aqui no canal de proteção, o amigo instalou mais placas, as proteções, mudou o controlador, confira, você vai conferir agora essas excelentes mudanças do amigo e eu vou te explicar aí sobre um sistema de proteção que protege aí seu controlador de carga e o próprio sistema todo mas vamos conferir pelo próprio amigo aí essa atualização, mas antes te peço, como é que eu não vou pedir? Se inscreve no canal, se você se inscreve no canal, o canal continua crescendo, a gente continua trazendo conteúdos gratuitos, ativa o sininho, cadê o sininho? Como diz, é badalo, mas aqui é o sininho pra receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do salve com a galera não deixe de visitar aí a galeria de vídeo-aulas e gostando das galerias de vídeo-aulas gratuitas que a gente traz pra vocês pra ajudar a montar seu sistema, tá com o like, tá com o like, tá com o like pra poder a gente continuar aí servindo os amigos com esse conteúdo gratuito sem vender cursinho, sem vender nada já temos aí, já coloquei o link fixado aí no comentário loja oficial Litocala, aquela mais um oficial com todas as qualificações, os amigos comprando, recebendo loja boa, confira aí com várias células de todas as capacidades aí de corrente, já vou deixar e também o link de inversores com estoque no Brasil porque quando acaba todo mundo, ei, não tem mais no Brasil não no momento tem disponível, eu vou deixar ali uns inversores com estoque no Brasil vamos para a vinheta e vamos conferir o sistema do amigo e depois eu vou te explicar como funcionam as proteções Bom dia Tarcísio, estou fazendo no ouvido como prometido, para mostrar as as alterações que eu fiz por aqui portanto, coloquei, instalei outra rampa de painéis já recebi os painéis, estive três meses à espera dos painéis, porque aqui depois que falam na televisão que vai haver falta de energia estava difícil encontrar painéis agora já estou mais satisfeito porque já tenho já tenho três quilowatts em painéis já fica mais confortável portanto deixei, estava pensando talvez pôr um segundo inversor ali para isto trabalhar com mais folga, para ele não estar sempre a ligar o ventilador quando é no verão, quando há mais consumo não sei ainda como é que vou fazer, talvez depois ligo um talvez depois compro um outro inversor já me arrependi de não ter comprado um inversor de 5 mil watts aqui houve algumas alterações também portanto pus uma segunda plaquinha que é para aquecer a água portanto, para manter eu utilizo muito pouco as baterias portanto, para manter as baterias sempre carregadas só que essa plaquinha aí só vai aquecer a água com esse relé só quando há excedente de energia do solo portanto, para eu manter sempre a reserva das baterias que é esse o meu objetivo o meu objetivo é ter uma reserva portanto, se houver uma falta de energia este disjuntor também foi alterado este disjuntor é o disjuntor DC que desliga as baterias pus com 4 polos passam aqui também os 2 polos das chegadas dos painéis solares e daqui depois então é que vai para os disjuntores dos controladores porque já uma vez eu desliguei as baterias geral e ficou e ficaram os painéis desliguei as baterias e ficaram os painéis ligados aos controladores tive sorte que não camei nenhum para evitar isso portanto, agora passam por aqui depois é que vai para aqui e depois então é que vai para aqui esse é o disjuntor para desligar só os painéis queimei um equalizador das baterias quando foi a ligar essa plaquinha com preguiça de desligar a plaquinha lá em baixo nas baterias queimei um... agora é sempre assim agora já pus fusíveis em todo lado mesmo à saída da bateria troquei as baterias também comprei baterias novas as baterias que eu tinha eram baterias de caminhão que me tinham dado que estavam no lixo mas estavam funcionando mesmo assim comprei baterias de descarga lenta chumbo ácido que são baratas 140 amperes são muito baratas até os 150 amperes a partir dos 150 amperes os preços depois já dobram do preço estas até 140 amperes ficam mais ou menos a 1 euro o amper agora vamos ver então tenho uma... tenho uma... tenho também uma contactora mas não utilizo automático utilizo este comutador manual só para... justamente para manter sempre as baterias bem carregadas só utilizo as baterias quando... quando acho que vou ter sol no outro dia ou então só quando houver uma falta de energia esse é o aquecedor de água com 150 litros e já fiz os cálculos portanto tenho uma reserva se não houver sol tenho uma reserva de água para 3 dias e essa ficha é a tal ficha que vem da segunda plaquinha alimentada pela segunda plaquinha portanto que só alimenta aqui quando há sol se não houver sol eu assim nunca descarrego as baterias com duas resistências em paralelo e separei as duas resistências e assim fico só com 900 watts de cada vez para trabalhar com folga lá o inversor para não estar a forçar muito o inversor agora vamos ver os painéis portanto cá estão os painéis instalei essa outra rampa com 4 painéis que apanha sol de manhã e depois a partir de do meio dia da uma da tarde são os outros 4 painéis que estão com outra inclinação não com outra orientação essa rampa que eu instalei ultimamente de 4 painéis tenho que aumentar a inclinação porque ela está muito está muito baixa na inclinação aqui a inclinação que pertence é entre 40 e 45 graus ela está muito baixinha vou ter que subir ela um pouco mais aqui tem uma célula fotovoltaica no exterior que é para passar o relé da segunda plaquinha para aquecer a água para ligar em série com esta célula fotovoltaica para depois a plaquinha só funcionar quando houver sol que é para nunca descarregar as baterias para aquecer a água quente mas ainda não está ligada estou à espera estou à espera que os dias fiquem maiores e que haja mais sol para depois fazer a afinação pronto é só agora só falta só falta só falta o sol chegar por aqui porque nós aqui temos muito pouco sol e o mês passado tivemos temperaturas de 5 graus negativos por isso que eu mantenho sempre as baterias carregadas só utilizo mesmo quando preciso porque mesmo com as baterias eu depois posso posso manter sempre o aquecimento em casa que tenho uma máquina aquecimento com granulado vegetal e essa máquina consome só 30 watts por dia portanto tenho sempre aqui a reserva pelo menos para 2 dias de energia tchau tchau Tarcísio até à próxima e obrigado aí pelos seus vídeos sempre com boas dicas tchau tchau viu aí as atualizações importantes que o amigo fez algumas que às vezes ele deixou de mencionar no sistema anterior usava controlador aquele novo OMR que teve alguns probleminhas como trabalhando alta tensão botou aí 2 da EPEV muito bom os controladores ainda não ampliou o inversor como ele queria de 5.000 watts mas já tem um belo inversor de 3.000 watts o amigo usa aquecedor solar aí de 900 para nos jundiar o inversor ampliou aí botou mais 4 placas disse vocês viram aí a procura aumentando lá todo mundo vai faltar energia ele disse aqui na minha casa não vai não vou deixar o sistema aqui mais seguro mais robusto trocou as baterias estava com um monte de bateria de caminhão bem surrada velho comprou 4 baterias 150 140 e pouco e montou seu sistema em 48 volts e aplicou a proteção que a gente aqui trouxe inovou e trouxe no canal depois muitos canais copiaram outros deram os créditos outros não fazer o que né nem todo mundo é honesto com os créditos mas a ideia aquela do disjuntor eu já trouxe em alguns vídeos aqui a proteção do controlador de carga através de um simples disjuntor com as opções algumas mais fáceis outras mais difíceis para quem não queria comprar gastar dinheiro comprando um tripolar um tetrapolar eu ensinei a fazer com dois disjuntor um disjuntor duplo mesmo um bipolar e o mais simples e fácil seria um tripolar onde você entre a saída do controlador indo lá para a bateria você ia aplicar os dois fios da saída do controlador nesse disjuntor tripolar o mais e o menos ia sobrar um nesse um você ia pegar um fio que vem lá das placas podia deixar o negativo direto no controlador e o positivo você interrompia esse positivo vinha para a entrada do terminal do tripolar que sobraria e essa saída do disjuntor tripolar iria para o controlador assim que se desligasse acidentalmente o disjuntor que vai para as baterias esse terceiro polo interromperia um dos polos da placa fazendo aí uma proteção total no seu sistema o amigo Joaquim utilizou um tetrapolar um pouquinho mais caro mas muito bom e botou os dois vindo do painel também passando pelo tetrapolar ou seja uma chave só desligou a bateria ele desliga os dois fios do controlador de carga juntamente com os dois fios que vem das placas passa por ele e volta para o controlador porque se você interromper a tensão de referência das baterias ao controlador você também cortaria a tensão das placas evitando aí o risco de deixar o controlador alimentado com as placas sem a bateria um parabéns aí dica aqui do canal essa proteção pode ser feito com tetrapolar com tripolar já fez o esquema inclusive com bipolar que é mais chatinho mas faz também para que os amigos não gastem muito parabéns aí pela atualização deixa eu olhar se eu estou esquecendo mais alguma coisa o sistema do amigo 48 volts 44 baterias em série de 140 a 150 se eu não me engano atualização das placas controlador de carga muito obrigado aí pelo amigo ter enviado o vídeo para que os amigos façam seu sistema off grid além de não ter taxa alguma você nunca vai ficar no escuro quando falta energia não vai ficar no prego e quem não tem energia da concessionária é o off grid 100% na veia confira aí a lista completa que a gente deixa aí nas descrições do vídeo e o link promocional para todas as promoções aí no Aliexpress clica aí nesse link ajuda o canal dando relevância ao canal clicando aí nos links do canal chegou 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 hora do salve esqueci torne membro do canal para ajudar o canal o picolé por mês 799 participando do sorteio próximo item aí para enviar para os amigos para o grande contemplado plaquinha monoclista linda da emerso vamos ver agora ligeiro quem foi os cababom que mandaram pedir o salve garantir o seu salve aqui pode mandar seu recado também viu nosso amigo marrinho chegou lá do sol foi o primeiro e quer um salve para a minha cidade Santa Antônia de Jesus na Bahia grande abraça marinha todos os amigos de Santa Antônia de Jesus na Bahia depois veio Fabiano custódio também garanteu seu salve aqui para Fabiano custódio nosso amigo Carlos Alberto do Fontelli lá de Fruito no Ceará nosso amigo Jorge Gilberto lá do Rio de Janeiro Nova Iguaçu Rio de Janeiro grande abraço amigo nosso amigo olha ele Sérgio Ferreira Trebovó no pé no vídeo nem sabe nem na praia no churrasco eles sempre estão aqui tomando uma cerveja um refrigerante comendo um churrasco na praia mas estou assistindo o vídeo tacando like grande abraço ao nosso amigo Sérgio Ferreira lá do Trebovó São Gonçalo Rio de Janeiro nosso amigo José Valdo vai pertinho Lagarto em Sergipe grande abraço ao amigo valeu aí pela audiência vou deixar uns vídeos aqui no final você dá uma clicada e não confere não esquece de conferir essa loja aí nova nova não loja oficial mais uma loja oficial cheia de depoimento de todo mundo comprando e recebendo pouca gente gosta de ver ali as fotinhas de todo mundo recebendo suas baterias e dizendo tudo ok muito legal valeu mesmo tchau 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 tchau